Bom dia, bom dia a todos e todas, que alegria a gente poder voltar novamente aqui à Goiânia, ao estado de Goiás, bem antes da pandemia, eu já não vinha mais, já fazia um bom tempo que eu não frequentava essas terras e encontrava esses corações tão acolhedores. E foi uma alegria para mim receber o convite para poder retornar, agora trazendo uma nova lente, uma outra perspectiva, para conversar sobre aqueles velhos problemas humanos, mas com uma lente renovada, que é a lente da psicanálise, que muita gente pode pensar assim, mas o que tem a ver psicanálise com espiritismo? E olha, eu descobri que tem muita coisa a ver e tem me ajudado muito no atendimento de adolescentes e de adultos. Quando eu comecei a trabalhar como psicanalista, a maioria dos meus pacientes eram todos adultos. Aí os adolescentes foram invadindo a minha praia e hoje eu atendo adolescentes do Brasil e de fora do Brasil, porque como o meu atendimento é online, a tecnologia nos permite chegar na Europa, na América, em outros países países da América do Sul. E o que tem de parecido é que a dor é a mesma em todos os lugares. Existe uma fragmentação na família que se desenvolve em todos os continentes, em todas as culturas, em todas as etnias. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Allan Kardec indaga as entidades venerandas? Quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? E a resposta dos benfeitores é concisa, profunda e profética, porque a resposta que eles deram lá, quando do período da codificação, infelizmente a gente está testemunhando e vivenciando na prática nos grupos familiares de hoje. A resposta é uma recrudescência do egoísmo. Quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? E a resposta é um aumento do egoísmo. E a gente vivencia isso muito de perto hoje. Mas eu quero trazer para a nossa reflexão informações que eu considero muito importantes. Então a gente vai fazer primeiramente uma viagem no tempo e vamos visitar o ano de 1857, quando na Alta Sabóia, ali na França, com os Alpes suíços, em uma comunidade chamada Morzini. Em 1857, duas adolescentes de 12 anos começaram a apresentar um comportamento muito estranho, que chamava a atenção. À época, as pessoas olhavam para aquele comportamento e classificavam aquilo como histeria. Antes da gente prosseguir, eu preciso esclarecer que a palavra histeria vem do grego istera, que significa útero. Então só quem tem útero é histérico, ou era histérico, segundo o entendimento da época. E com Sigmund Freud, essa teoria esdrúxula, inverídica, foi jogada ao chão. Então as meninas eram tidas como histéricas. Elas tinham comportamentos verdadeiramente estranhos. 1857. O tempo foi passando e aquele comportamento histérico começou a se estender para crianças, adolescentes de 10 a 22 anos. E ninguém conseguia compreender. Começou com 27 casos. Depois de um tempo, para uma comunidade de 2.500 habitantes, aqueles casos se estenderam para mais de 120 casos. Então o governo francês teve a sua atenção chamada para o que acontecia naquele local e pediu para que um representante responsável pela saúde visitasse aquele ambiente para poder detectar o que estaria, afinal, acontecendo para que aquele grupo de pessoas tivessem um comportamento muito estranho. Falavam línguas que não conheciam, demonstravam uma espécie de transe no comportamento. E aquilo surpreendia muito, surpreendia muito a quem chegava naquela comunidade. A notícia se espalhava. Então o representante do governo francês, o senhor Constant, Constan, dirigindo-se àquela comunidade de Morzini, na revista Espírita, de 1863, você vai encontrar esse artigo que está escrito, os processos de Morzini. E as pessoas ficavam surpresas. O senhor Constant foi lá e entendia que era um problema de saúde. Então ele diagnosticou que aquelas pessoas tinham aqueles comportamentos estranhos devido à condição de alimentação, à insalubridade sob a qual aquela comunidade estava submetida. Ele encontrou várias explicações materiais para esclarecer e dar uma resposta ao governo francês à época do que estava acontecendo. A igreja também interviu. A intervenção da igreja foi de procurar fazer e promover um processo de exorcismo. E aquela situação não tinha solução e só se agravava. Isso aconteceu de 1857 a 1863. E a revista Espírita tem um material vasto que eu convido os senhores e as senhoras a conhecerem, a lerem. E você pode me perguntar assim, mas o Adelson, o que é que um fato como esse que aconteceu em 1857, 1863, interessa, por exemplo, para o papai e para a mamãe que estão chegando aqui, sejam bem-vindos, com um filho pequeno que daqui a pouco vai ser um adolescente. O que é que interessa para nós esses fatos? E aí eu convido vocês a viajarem no tempo, mas não uma viagem tão longa agora. Uma viagem até maio de 2021, quando, numa escola pública de Recife, pós-período pandêmico, um grupo de adolescentes entra em choro, experimenta um processo de ansiedade e as pessoas ficam sem entender. Por que que 20 adolescentes, de repente, começaram a chorar, começaram a experimentar um comportamento totalmente destrambelhado e destemperado? O que esses adolescentes têm a ver com os processos de Morzini? O que tem a ver, eu estar agora há pouco, uma hora e meia, eu estava tomando café lá no hotel e conversando, eu estava conversando com o Florencio, o Anton e com o Tarcísio, e uma senhora se aproximou e pediu licença para falar comigo. E é evidentemente que nós demos licença a ela, e ela se dirigiu a mim nos seguintes termos, eu gostaria de falar com o senhor, eu falei, pois não. Olha, aconteceu um surto coletivo de ansiedade nos adolescentes, agora, semana passada, eu falei para ela, olha, eu estarei falando sobre esse assunto lá no auditório da FEGO a partir das 10 horas da manhã, e vou trazer algumas informações que eu considero importantes para a nossa reflexão. Então, existem fatos acontecendo de surtos coletivos, ok? E que a gente precisa começar a compreender, já que nós nos dizemos espíritas, enchemos a boca para dizer assim, não, nós somos seres integrais. O ser integral, a meu ver, como psicanalista, nós nos manifestamos aqui na Terra em três instâncias. Instância espiritual, instância emocional, e instância física. É isso, pessoal? Vocês podem responder logo para acabar logo, tá bom? Instância espiritual, instância mental, instância física. Não adianta só ir para a academia. Também não adianta ficar só de joelhinho dobrado fazendo prece. Como não adianta a gente se tornar PHD, ter um intelecto apurado, estudar em Harvard, em Stanford, em Cambridge, não importa, na USP, na Unicamp, e nós não cuidarmos do lado espiritual. A gente observa hoje uma situação muito temerosa com os nossos adolescentes e com as nossas crianças. Eu tenho aqui informações para conversar o dia inteiro, mas como a gente não tem o dia todo, eu vou tentar ser sucinto e trazer alguns aspectos que eu considero importantes para quem é educador, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avô. Porque se os pais me pedem uma entrevista comigo para que eu possa cuidar dos filhos deles como psicanalista, a gente chega à conclusão depois de algumas sessões que o problema são os pais e não os filhos. Que os pais estão precisando de ajuda, tanto quanto os filhos. Que os pais não têm habilidade para conversar com os filhos. Que os pais desejam formatar a mente dos filhos. que os pais querem transformar os filhos no resultado das suas expectativas para atender as suas frustrações para que eles possam repercutir aquilo que eles não conseguiram obter na vida de êxito. Então, é fundamental que a gente comece o nosso encontro estabelecendo alguns parâmetros para nós raciocinarmos de maneira muito clara. Em primeiro lugar, quando você olha para um filho, você não está olhando para um corpo. Você não educa corpos. Você está educando um espírito imortal. Isso é, se todos aqui são espíritas. Tem gente que pode não ser espírita e é apenas simpatizante estar aqui para ouvir a nossa abordagem. se nós cuidamos de um espírito imortal. tal o corpo, o corpo, evidentemente, ele repercute aquilo que limita o espírito. Então, uma criança, e é importante a gente saber que esses aspectos do envolvimento espiritual, da influência espiritual, lá na pergunta 459 do livro dos espíritos, que eu acredito que a maioria aqui já saiba, Allan Kardec indaga as entidades se os espíritos influenciam o nosso pensamento. Não é assim? É isso, pessoal? Já disse que se responder logo, acaba logo, tá bom? Pergunta 459. Os espíritos influenciam o nosso pensamento? Resposta dos imortais muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. É muito difícil aceitar essa resposta, entender. Ninguém me dirige, ninguém me manipula. Mas eu vou trazer uma fala para quem é adulto, como eu, jovem há mais tempo, como eu, e depois a gente volta lá nos adolescentes. Quanto tempo você fica em sua companhia durante o dia? Quanto tempo você fica em sua companhia durante o dia? Você pode me dizer, eu fico o tempo todo, eu moro sozinho, nem assim você fica. Eu lancei um livro em 2018, não tem ali, porque é para o público adulto, ali só tem livro para crianças, que se chama Inimigo Íntimo. Nesse livro, eu escrevi o seguinte, o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é da casa de alvenaria, não. É da nossa casa interior. Poucas pessoas conseguem permanecer em sua própria companhia, porque a gente atende às demandas do mundo. Nós somos sequestrados pelas demandas do mundo. Se isso acontece conosco, que somos adultos, imagine um adolescente. Imagine uma criança que tem a percepção da vida apenas por aquilo que vai chegando para ela. E se tratando do adolescente, particularmente, é claro que ele fica muito vulnerável. E aí, para a gente entender um pouco a mente do adolescente, porque todas as pessoas dizem assim, caracterizam a adolescência como um período problemático. É isso? É isso? Não caracterizam? Tem gente que diz assim, meu filho é um aborrecente. E eu detesto pessoas que falam assim, porque elas não sabem do que estão falando. Então, deixa eu fazer uma pausa para fazer uma colocação. Eu espero que todos consigam me entender, porque vai ser de suma importância para que daqui para frente a gente consiga compreender e entender o funcionamento da mente de um adolescente. Em 1900, Sigmund Freud desenvolveu a sua primeira tópica, a sua teoria, nos trazendo a informação de que havia um inconsciente, um pré-consciente e um consciente. Está certo? Estou sendo claro? Beleza. Essas regiões, essas instâncias psíquicas, elas não estão geograficamente localizadas na nossa caixa craniana, nem no nosso cérebro. É uma teoria. Ok? Consciente, inconsciente, subconsciente. Essa foi a primeira tópica que ele desenvolveu em 1900. Em 1925, ele trouxe a sua segunda tópica. Ide, ego e superego. O Ide é uma instância que se movimenta pelo princípio do prazer. Então, o Ide quer gozar a qualquer custo. Quando eu falo gozar, não entendam que eu estou falando de apetite sexual. Também, mas de outras formas de gozo. Aquele gozo em que a gente gosta de, por exemplo, manipular as pessoas que convivem conosco inconscientemente. Aquele gozo em que a gente se coloca de vítima para que as pessoas fiquem aos nossos pés. Aquele gozo em que eu tento dominar a minha família, tento dominar as pessoas porque eu sinto uma satisfação nesse gozo mesmo que inconsciente e eu não percebo. Aquele gozo em que eu percebo que eu sou o centro da vida das pessoas em que eu não permito que ninguém se manifeste porque só as coisas que eu faço elas são as mais importantes. Esses são alguns dos gozos. Então, o Ide que é uma das instâncias se movimenta pelo princípio do prazer. O Ego é a instância mediadora. Então, o Ego está... Eu não estou falando numa linguagem Jungiana, eu estou falando da teoria de Sigmund Freud. Vale ressaltar que todos Jung, Melanie Klein, Jacques Lacan, Donald Winnicott, todas essas esferas do pensamento, da psicanálise, da psicologia e muitos outros precisaram passar pela estrada de Freud para se tornarem o que eles se tornavam. Freud é o grande gênio e foi quem asfaltou a estrada. Aí as pessoas passaram e depois cada uma desenvolveu uma teoria maravilhosa, evidentemente, que ajuda a humanidade em várias instâncias de trabalho na área da saúde mental, mas quem abriu a porta foi Sigmund Freud. É importante que a gente saiba disso. Então, a instância do prazer, qual é, pessoal? Valendo nota para ir para o céu. Bora? É o ID? É o ID. A instância mediadora é o ego e a instância severa, juíza, inclemente é o superego. Então, o superego ele fica aqui oprimindo, querendo oprimir o ID, o moralista. Ok? Na adolescência, qual é a instância que prevalece? Hã? É o ID. O adolescente só quer o quê? Gozar. Aproveitar a vida. Em tudo que ele puder, ele quer aproveitar a vida. E quem é que funciona como superego e como ego do adolescente? Quem? Os pais. Se os pais não têm essa compreensão, não precisa conhecer de psicanálise, certo? Os pais precisam entender, vamos traduzir numa linguagem mais simples, muito mais simples. Todos aqui conhecem Emmanuel, não conhecem Emmanuel? Mentor do Chico, né? Então, a notícia que eu tenho para dar, eu sei que não é muito boa, mas eu vou dar. Os pais são o Emmanuel na vida dos filhos. Os pais são o Emmanuel na vida dos filhos. as pessoas me perguntam assim, por que que o adolescente não quer ficar, não vem para a casa espírita e não quer ficar? Porque ele não enxerga nos pais aquilo que eles têm como discurso. Então, se eles não enxergam no pai aquilo que eles discursam na prática, no ato cotidiano, fica muito mais difícil. Se o adolescente está num processo de formação, e aí entram alguns aspectos muito interessantes que o livro Vossos Jovens Profetizarão, que nós lançamos há uns dois anos atrás, três anos, eu não lembro, Vossos Jovens Profetizarão, ditado pelo Espírito Luiz Sérgio, ele traz alguns aspectos muito importantes. O livro começa com uma assembleia no mundo espiritual. Nessa assembleia estavam presentes jovens que se suicidaram e jovens que desejam se suicidar, que após o sono físico foram levados para essa assembleia. E quem faz a palestra é a dona Ivone Pereira, que conhece muito sobre suicídio, não é? Porque o histórico dela revela isso. Estou fazendo essa colocação porque nesse livro ele trabalha alguns aspectos que eu vou trazer para os senhores e para as senhoras agora, que são fundamentais. Então, nós temos ali uma criança que certamente não sofre a influência dos espíritos como eu e você sofremos. Por que uma criança não sofre a influência dos espíritos? Está chato, pessoal? Posso continuar? Está muito chato o assunto? Eu comecei falando da pergunta 459 e a resposta dos espíritos é que eles nos influenciam e na maioria das vezes nos dirigem. Não foi isso? Não é essa a resposta? É. Por que não acontece isso com a criança? Por que a criança não é dirigida pelos espíritos, influenciada? Oi? Ela é dirigida pelos pais mas tem um outro detalhe nem os pais conseguem dirigir muito bem a criança porque a criança ainda está desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. A criança não desenvolve ela não encadeia pensamentos como eu e você. A criança esse menino qual o nome dele, pai? É? Henrique. o Henrique não sabe isso é muito sério viu gente? O Henrique não sabe nominar o que ele sente. O Henrique não sabe falar sobre sofrimentos. Começo do século passado 1910 1920 se você for no Google fazer uma pesquisa sobre as crianças da época você vai ver que as crianças e os adolescentes se vestiam exatamente iguais aos adultos. Por quê? porque as crianças eram vistas como adultos sem miniatura. Então não havia ainda a compreensão eu não posso andar ele falou para não andar então não havia a compreensão de que existia uma fase psicológica distinta no Henrique. Então eu tratava o Henrique pai como eu tratava um adulto coitado do Henrique. 1910 1920 o próprio adolescente e ainda hoje muitos adolescentes também não sabem nomear o que sente o Henrique não vai acordar amanhã cedo pai para dizer assim ah papai acordei tão melancólico hoje porque ele não sabe o que é melancolia vou dar um exemplo prático para vocês atendi um paciente em certa ocasião que me procurou e me narrou o seguinte caso eu trabalho em home office a minha esposa a minha esposa trabalha presencial sou eu que fico com o meu filhinho de 3 anos e todos os dias sou eu que cuido do menino do almoço do banho enquanto a minha esposa está fora e aconteceu comigo algo muito grave muito grave eu estava dando comida para o meu filho e ele estava com um carrinho de brinquedo na mão e ele não prestava atenção eu não conseguia dar comida então todas as vezes que eu tentava dar comida ele pegava o carrinho e ficava brincando eu tirava o carrinho ele pegava o carrinho eu tirava o carrinho ele pegava o carrinho uma hora eu tirei o carrinho ele pegou o carrinho e jogou no meu rosto o que que eu fiz bati no meu filho e eu recebi a foto da bunda do menino que inchou ele bateu ele agrediu o filho na bunda a ponto da bunda do menino ficar vermelha e inchar muito bem a noite a esposa chegou ele procurou a esposa e disse assim eu quero que você me leve na delegacia porque eu agredi o nosso filho a esposa olhou e disse assim eu vou te levar mesmo para a delegacia você agrediu o nosso filho foram para a delegacia chegando na delegacia pediram para fazer exame de corpo e delito pegaram um médico bem humanizado que ao contemplar o quadro observou não só a criança observou o pai e a mãe observou o contexto e disse para ela sim e para ele eu sugiro que vocês voltem para casa que vocês conversem que vocês consigam estabelecer um entendimento porque se nós levarmos o caso adiante seu marido vai ficar preso ela concordou eles voltaram para casa aí ele me procurou para fazer terapia comigo o menino assim como o Henrique não sabe dizer o que sente como é que uma criança fala sobre aquilo que ela sente como é que uma criança fala sobre as suas dores emocionais ela perde o interesse pelas coisas ela para de comer ela muda o comportamento porque ela ah eu estou depressiva ela não vai dizer que está depressiva ela pode se comportar instintualmente ficando agressiva se jogando no chão quando ela não quer tentar manipular os pais ela está manifestando algo e os adultos os pais precisam aprender a respeitar o sofrimento emocional de uma criança os adultos os educadores precisam aprender a respeitar o sofrimento emocional de um adolescente tem gente que acredita que educar é gritar é berrar é bater isso não é educação isso é processo de traumatização e o pai ou a mãe que não consegue fazer isso precisa de tratamento precisa de ajuda porque não se educa agredindo gritando adjetivando comparando nem a criança e nem o adolescente e isso precisa ficar muito claro então as crianças não sofrem processos obsessivos eu tenho recebido você pode dizer assim nosso Adilson é PHD não eu sou PH médium o espírito Juliano Moreira psiquiatra quem quiser conhecer a história pesquise lá homem realmente missionário ele tem me ensinado muito e tudo que eu venho transmitindo em livros na minha fala evidente que eu fui estudar psicanálise eu não sabia nunca tive interesse em estudar psicanálise quando apareceu uma mulher e me disse você não vai fazer psicanálise? eu falei por que eu tenho que fazer psicanálise? porque você é um psicanalista nato não posso pagar para você estudar na nossa escola mas vou te dar uma bolsa de 100% você vai? fui e a minha vida dilatou evidentemente depois eu fui estudar outras coisas antropologia e aprendi fui agregar valores para compreender esse universo complexo da mente de uma criança da mente de um adolescente e também dos pais essa é a realidade desses tempos em que os pais não conseguem atender a exigência e a demanda dos filhos e os pais também estão precisando de muita ajuda por isso eu parabenizo aqui a direção da FEGO para que ela faça outras ações nesse sentido precisa mais falar sobre isso e não falar tanto sobre mediunidade embora a mediunidade seja importante a gente precisa de recursos que nos ajudem a viver melhor é fundamental a gente trazer temas e trazer outras pessoas claro para falar sobre esse assunto então precisa ficar claro isso respeitar o sofrimento da criança respeitar o sofrimento emocional do adolescente respeitar também deixa eu fazer uma pausinha o sofrimento emocional do idoso aquele idoso chega na minha idade por exemplo essa é a grande pergunta amanhã eu vou falar sobre isso lá no congresso caramba eu descobri que eu tenho mais passado do que futuro eu não vou viver mais 63 anos e tem muito idoso que não consegue lidar com a história que ele construiu aí desce ladeira abaixo em processos depressivos obsessivos e até na construção de ideação suicida mas isso fica para outra oportunidade para falar da família falar especificamente sobre o idoso e aí voltando para o adolescente a criança não tem o seu desenvolvimento cognitivo pleno por isso que não existe obsessão marcante na infância a não ser quando são os casos graves e kármicos que aparecem invariavelmente a criança se assusta ela se assusta porque está um corpo ali mas tem um espírito que já viveu que tem uma história então tem susto não dorme bem e a gente pode cuidar através da terapêutica espírita para com as crianças mas a partir da puberdade o que é a puberdade a gente precisa delimitar o que é a puberdade a puberdade é uma mudança anatômica não é isso? nascem os pelos muda o cheiro tem o estilão do crescimento as coisas vão modificando nos meninos a voz vai engrossando etc, etc, etc a adolescência é um outro período que é o período mais turbulento que é a questão do psiquismo mesmo e aí voltando para as três instâncias o garoto e a garota num mundo em que o sexo está banalizado a sociedade está erotizada e o carnaval está aí para mostrar isso basta você ligar a TV que você só vê glúteos seios e a exaltação do gozo que aí é um gozo ilusório apenas do prazer sexual um adolescente hoje ele está absolutamente vulnerável então se eu não converso com as pessoas sobre esses com meus filhos sobre certos assuntos fica muito difícil lidar com isso fica muito difícil você ajudar que um garoto e uma garota que não tenha uma orientação segura não resvale na busca do gozo sem medida e isso é algo muito relevante agora o mais importante vem a puberdade vem a adolescência vamos enumerar algumas coisas aqui fundamentais para a gente entender definitivamente e no livro Vossos Jovens Profetizarão você vai poder ler coisas ali muito interessantes adolescência individualização emocional do adolescente ele se individualiza essa é uma das fases o que é se individualizar emocionalmente eu olho para os meus pais para os meus educadores e percebo que eu sou uma criatura individualizada eu não dependo deles agora eu posso eu penso sozinho quando eu penso sozinho eu começo a emitir juízo de valor sobre a vida e sobre meus pais olha o meu pai ele mente eu posso nem dizer nada mas eu vejo que ele mente olha a minha mãe mente olha a minha mãe enganar meu pai meu pai engana minha mãe ele percebe ele pode não falar porque dentro dos processos educativos infelizmente existe uma prática castradora e violenta que é a prática de que aqui eu falo e você cala a boca e obedece então o adolescente ele não existe dentro da relação e as vezes na sala da tua casa tem um adolescente sentado pedindo socorro e você não vê porque você não considera que ele tenha sofrimentos que devam ser relevantes você não considera que é preciso olhar pra ele de uma outra forma e quando acontece o processo do suicídio as pessoas falam mas meu Deus ele tinha tudo ele tinha iPad iPhone mas não tinha iPad iMãe e essa realidade que permeia a vida moderna ela está aí em lugares que você não imagina as pessoas não suspeitam por exemplo que o filho possa ter um conflito de sexualidade eu não vou falar pro meu pai eu vou me matar porque se eu falar pro meu pai que eu sinto algumas coisas ele vai dizer que eu sou uma aberração são os tempos que nós estamos vivendo e que nós precisamos com o conhecimento espírita que pode abrir uma janela o conhecimento da psicanálise deixa eu só fazer uma colocação que pode parecer contundente você não vai ajudar alguém só rezando você não vai ajudar criança nem adolescente só rezando você vai ajudar se você acolher você vai ajudar se você for afetuoso você vai ajudar se você entender que existe um lado emocional que precisa ser visto também o espírito o espiritismo com as suas terapêuticas terapêuticas para o cidadão que sente emoção a gente precisa cuidar com outros instrumentos e com outras ferramentas então a gente tem que dilatar 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 ao máximo os nossos recursos e hoje a gente pode fazer isso então ele se individualiza um componente segundo componente eclosão dos hormônios período de descobrimento do corpo atos masturbatórios etc 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 que precisam ser encarados como períodos normais de desenvolvimento orgânico e psicológico e não demonizados para que a criança e o jovem não se sintam inadequados na vida porque sentem desejos sexual lá no prefácio do livro vida e sexo Emmanuel diz assim com relação ao sexo nada de proibição mas tudo de educação então individualização emocional eclosão dos hormônios e o outro fator importantíssimo importantíssimo reminiscências de vidas passadas aconteceu comigo e com você quando fomos adolescentes nós fomos assumindo a nossa personalidade das vidas daquilo que construímos ao longo das nossas existências passamos pela infância para receber o que? educação não é isso? pergunta 383 do livro dos espíritos o espírito passa pela infância porque é nesse período que ele está suscetível a receber caracteres novos para a formação do caráter do homem de bem mas se os pais estavam muito ocupados ele não recebeu caracteres novos quando chega na adolescência que o mundo se abriu para ele como um verdadeiro shopping center de gozo e ele não tem vetores éticos morais dentro dele que a família deveria ter dado ele vai escolher sempre o que? sempre o gozo não é assim? vamos para mais um fator livro dos médiuns capítulo 14 item 149 Allan Kardec diz assim todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médio ele não escreveu como eu vou dizer agora todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos a partir dos 21 anos é por isso mesmo médio não o adolescente também é médio e as pessoas não prestam atenção nisso na instituição dos conflitos que a gente está vendo hoje então vamos lá lembram que eu falei de Morzini no começo? lembram? dos adolescentes? lembram que eu falei dos adolescentes de Recife? lá no fenômeno mediúnico que na revista Espírita está como possessão coletiva a gente sabe que essa palavra é inadequada porque a obsessão ela tem três fases obsessão simples fascinação e subjugação Allan Kardec trata da obsessão apenas na prática mediúnica os livros complementares os estudos nos trouxeram a compreensão de que a obsessão se dá em outras instâncias em outros parâmetros ok? e aí lá em Morzini os adolescentes as adolescentes de 10 a 22 anos apresentavam transes mediúneos mas haviam problemas emocionais aqui em Recife em maio de 2021 havia uma crise de ansiedade coletiva sincronizada vários adolescentes sentindo tudo ao mesmo tempo haviam componentes espirituais e a gente precisa olhar e entender eu vou repetir todas as vezes que eu falar da próxima vez você nem venha porque você vai me ouvir falar isso a mediunidade existe na adolescência a mediunidade existe na adolescência ela acontece na infância de maneira pronunciada quando o espírito encarnado tem uma missão caso contrário Chico escrevia poemas com na idade que todos viram acho que nove anos de idade então é um missionário mas normalmente vou repetir o desenvolvimento cognitivo o cérebro da criança não está amadurecido ainda para ter a compreensão que um adulto tem então o rapaz que bateu no filho porque o filho queria o carrinho o filho queria o carrinho e jogou na cara do pai porque ele não conseguia dizer para o pai pai eu não quero comer mais eu estou satisfeito eu estou triste e os pais são assim eles eu estou dando exemplos viu gente por favor não sou palmatória de ninguém não tá eles discutiram ontem à noite pai e mãe o pai quase bateu na mãe a mãe quase bateu no pai no dia seguinte a criança não quer comer eles acham que a criança é chata e enjoada que aquilo não gerou trauma na criança que aquilo não repercute na criança tudo repercute na criança tudo repercute no adolescente vamos parar de ser inocentes e assumir as nossas responsabilidades educar é algo muito especial eu diria desafiador aquela passagem que Pedro procura Jesus e pergunta a Jesus Senhor quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu apenas sete vezes como manda a lei Jesus responde a Pedro eu não vos digo que deves perdoar apenas sete vezes mas setenta vezes sete vezes você que é pai que é mãe que é educador vamos supor que Jesus sente lá na sala da sua casa com você você vai perguntar para o Cristo Senhor quantas vezes eu devo repetir para aquele adolescente cabeça dura ou para a criança que eu tenho na minha casa aquilo que ele não entende apenas sete vezes Jesus vai olhar para você vai sorrir para você eu não vos digo que deves repetir para a sua criança e para o seu adolescente os ensinamentos apenas sete vezes mais setenta vezes sete vezes porque educar não é um ato de gritar nem de berrar educar também não é um ato de espancar educar também não é um ato de comparar educar também não é um ato de adjetivar educar é um ato de repetir não faça não faça não faça não faça não faça mais do que isso os nossos filhos precisam ver representados em nós aquilo que nós exigimos que eles façam se eles não verem em nós a materialização do discurso não existe resultado prático na minha ação educadora quem me vê falando deve falar assim Adeilson deve ser deve ter sido o melhor pai do mundo sinto decepcionados mas não fui eu sou o resultado dos meus erros mas eu também sou o resultado dos meus aprendizados e isso eu levo comigo e falo de cabeça erguida porque é a nossa grande bênção quando a gente opta ou se decide pela paternidade pela maternidade daquilo que a gente tem como participação na construção do mundo mas é preciso agora vem uma pergunta bem cruel eu sei que essa pergunta é cruel os pais precisam aprender a se perguntar qual é a cota que me cabe nas lágrimas que meu filho chora qual é a cota que me cabe nos traumas desenvolvidos pelos meus filhos eu escrevi no instagram antes de ontem o quanto dos gritos que você dá com os seus filhos ou das palmadas que você dá são gritos e palmadas dadas pelos seus pais para você quanto quanto você grita e as vezes você dá uma palmada no seu filho e aquele grito e aquela palmada seria para o seu pai são os recalques que a gente vai escondendo e que a gente não consegue lidar então vamos conversar de maneira aberta sobre esses temas porque eles fazem a diferença para uma vida mais feliz para uma família mais feliz para que todos nós possamos viver um novo tempo quanto tempo eu tenho? cinco minutos? meu Deus passou muito rápido eu ia começar agora isso foi a introdução eu estou lançando esse mês aqui aqui no congresso o evangelho segundo o espiritismo para crianças ok? então o evangelho ele tem 28 capítulos não é isso? nós escrevemos uma história infantil para cada capítulo uma história infantil para cada capítulo estão aqui tem atividades se Deus quiser em breve nós vamos lançar o livro dos espíritos para crianças também com esse formato eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito tão generoso por parte da Federação Espírita do Estado de Goiás fazia muito tempo que eu não vinha aqui em Goiás muito tempo e eu fiquei muito feliz com a lembrança do meu nome porque a gente não tem outra coisa para falar a não ser falar sobre crianças e adolescentes embora eu faça palestras também sobre o evangelho mas eu considero uma demanda urgente e emergencial nós falarmos sobre a educação o espiritismo é uma proposta que não é salvacionista é uma proposta educativa o espiritismo é uma plataforma uma proposta pedagógica e no livro Depois da Morte de Léon Denis quem não conhece quiser conhecer você entra lá no Google escreve assim Léon Denis a educação no livro Depois da Morte ele escreveu um texto profético parece que ele escreveu ontem à noite você vai ler esse texto e vai ver que tem um tratado pedagógico ali para você implementar na sua vida e nesse texto Léon Denis diz assim não adianta ensinar as crianças a arte da soma da multiplicação de tudo isso que é importante também para a vida material mas a criança precisa receber valores éticos morais para que ela possa quando chegar no mundo ter condições de enfrentar o mundo eu escrevi um livro chamado construtores de asas que eu não publiquei ainda porque eu não tenho editora para publicar porque não é um livro espírita é um livro sobre educação para pais chama-se construtores de asas humanizando o relacionamento entre pais professores e adolescentes um dia eu espero publicar quem sabe e eu contei uma história na introdução desse livro eu tive um sonho que eu estava em frente a um prédio e era tão estranho o sonho porque tinha uma porta de um lado e tinha uma porta do outro lado na primeira porta as crianças chegavam todas as crianças chegavam com uma asinha nas costas uma asa só pequenininha e quando eu olhava para o outro lado saiam aqueles adolescentes com duas asas nas costas então eu fiquei curioso o que será que acontece aí dentro subi me debrucei olhei na janela para olhar o interior daquele prédio e algumas pessoas tinham um avental e no avental estava escrito assim construtores de asas aí eu me dei conta que pais educadores professores são construtores de asas a família da asa da ética da moral a escola é parceira o professor é parceiro e traz a asa da sabedoria os nossos filhos são pássaros em voos migratórios eles não vêm de nós eles vêm através de nós pousam no ninho da nossa família para fortalecer a asa para poder voar depois que a gente orienta eles vão voar pelo céu das próprias escolhas aí o voo é com eles mas é interessante que nesse sonho alguns adolescentes saíam com as duas asas começavam a voar e logo caíam não conseguiam se manter no voo a asa que vai sustentar o voo de qualquer espírito reencarnado na terra é a asa da ética e da moral não adianta seu filho ir para Harvard nem para Oxford Cambridge não importa porque se ele não tiver valores éticos morais ele continua sendo um candidato ao suicídio e eu estava tomando café de manhã soube de mais uma história para ilustrar aqui a nossa fala me encaminhando para o final do nosso encontro um rapaz estava estudando fora longe da família e ele era homoafetivo mas ele não falava para ninguém ele experimentava o desconforto da homoafetividade e sempre que ele procurava a mãe para conversar porque ele precisava falar para a mãe a mãe não tinha tempo não tinha ele ligava ele estudava estudava fora escrevia mamãe eu preciso falar com você meu filho vai para o psicólogo eu vou pagar o psicólogo para você vai lá e evidentemente que um bom profissional iria aconselhá-lo a o que? a conversar com a família e ele procurou novamente a mãe procurou a mãe disse mamãe comprei a passagem aérea estou desembarcando porque eu preciso falar com a senhora e ela então se viu numa situação sem saber o que fazer porque ele estava vindo ela estava ficando encurralada e ele teria que falar para ela afinal de contas onde ficariam os netos que ela sonhou que ele daria para ela o que a sociedade diria de uma mulher que teria um filho homoafetivo segundo a concepção dela eu tenho uma filha trans e tenho muito orgulho da minha filha graças a Deus e ela estava preocupada com a sociedade com o sucesso profissional e com os netos que não teria ele chegou em casa procurou a procurou para conversar ela não teve tempo para falar com ele ele saiu foi para a janela e se atirou do décimo andar e desencarnou então são fatos que nos convidam a uma reflexão profunda e eu desejo que todos aqui possam retornar aos seus lares para a continuidade do congresso tendo em vista a compreensão de que existem conflitos emocionais na infância existem conflitos emocionais e espirituais na infância e na adolescência nós precisamos olhar para os nossos filhos com uma lente mais abrangente afinal de contas eles são seres integrais que tem necessidades espirituais emocionais e materiais muito grato muita paz a todos que Jesus abençoe que o congresso transcorra para nós num clima de profundo aprendizado e de muitas alegrias obrigado eu ia abrir para perguntas mas não deu tempo quando eu perguntei a hora eu falei que eu ia abrir para perguntas nós vamos abrir para perguntas um pouquinho quem tiver interesse de fazer a gente vai passar um papelzinho um lápis para vocês fazerem e a gente fazia a pergunta aqui que como nós estamos fazendo a transmissão ao vivo então a gente precisa do microfone para ajudar esse processo ó gente só lembrando que a nossa livraria aqui está aberta e tem os livros do Adilson ah lá no congresso aqui está fechado tá a nossa livraria está lá no congresso e pode entrar mesmo quem não está inscrito na área de convivência lá para comprar os livros do Adilson que não estão aqui exatamente porque aqui a gente tem alguns dele para criança mas para adultos e adolescentes lá tem mais tá fiquem à vontade para ir lá andar por aquele espaço mesmo quem não está inscrito bom você quem quiser fazer pergunta e tiver vergonha não precisa pôr o nome no papel viu gente pode fazer os adolescentes eles têm dificuldade depois eles fazem perguntas e enfim fiquem à vontade é muito importante essa troca de informações né e a área da família que se preocupa tanto com a infância e com a adolescência precisa também se voltar para terceira idade é muito importante isso existem muitas angústias experimentadas pelos idosos muitas angústias e a gente precisa tratar disso com muito carinho muito carinho é uma necessidade para a saúde pública né da nossa sociedade nos dias de hoje falarmos sobre esses assuntos mergulharmos mais profundamente tem tanta gente sofrendo e desenvolvendo ideação suicida com influência espiritual também mas que não consegue administrar a realidade que se apresenta da vida não consegue lidar com os filhos ausentes os filhos que se mudam não conseguem lidar com o remorso de terem sido ausentes na vida dos filhos e a fala ela não é para condenar a gente tem que lembrar sempre aquela frase do Chico né que dizia ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um pode a partir de agora escrever um novo fim então não importa o passado não é um bom conselheiro né o remorso também não e a gente precisa estar atento para ah ok tem uma pergunta se for muito difícil normalmente cai o sinal aqui o microfone fica mudo mas não é não é tranquilo então uma pergunta é como o espiritismo vê a homoafetividade o espiritismo vê a homoafetividade como uma experiência evolutiva só isso experiência evolutiva que a nós cabe entender e respeitar e quem tem filhos e netos que não experimentou não passou por essa esse aprendizado ainda pode passar em algum momento então é uma experiência evolutiva não é uma tara não é um processo de doença não é os espíritas eu não sei como eles veem a homoafetividade mas o espiritismo como evangelho redivivo de jesus ele não condena e sabe e entende que é uma experiência evolutiva ainda nessa linha se o filho tem tendências homoafetivas é um processo reversível não se ele vem com essa experiência não é um processo reversível eu gostaria de sugerir como psicanalista você vai encontrar na internet uma mãe de um homossexual escrever uma carta para Freud pedindo para ele curar o filho dela pode procurá-la no google carta de Freud para mãe de um homossexual e você vai ver que Freud realmente era um missionário e na carta quando ele responde ele diz a ela que a homossexualidade não era uma doença como de fato não é o preconceito é uma doença que revela a ignorância da alma quando eu me preocupo com quem ou da forma que o outro se deita com alguém eu tenho sérios problemas outra coisa deixar bem claro posso falar? vamos deixar eu já falei isso várias vezes não é o piercing não é a cor da pele não é a tatuagem não é a orientação sexual não é a condição sexual que define o caráter de um ser humano vamos lá o que pensar sobre a medicamentalização em crianças e adolescentes é necessária ou está exagerada? está exagerada muito oportuna muito inteligente essa pergunta muito oportuna eu tenho uma paciente adolescente que precisou que precisou revisitar o psiquiatra às vezes os pacientes chegam evidentemente precisando da terapia porque necessitaram passaram pelo psiquiatra primeiro o que o psiquiatra vai fazer? ele vai dar o medicamento a fim de equilibrar o quimismo cerebral as enzimas o processo enzimático por questões emocionais está descompensado então você vai tomar um remédio para compensar equilibrar o processo enzimático mas se não há um tratamento terapêutico porque o remédio é para cuidar do efeito não está cuidando da causa o remédio não cura a causa o remédio trata do efeito é preciso que novas disposições como por exemplo para terapia com psicanalista com psicólogo para ajudar a pessoa a fazer esse trânsito para a sua cura e consequentemente desmame do remédio então vou narrar um caso prático a paciente me procurou e me disse que ia no psiquiatra em uma sessão na sessão seguinte ela me disse assim ele mudou o meu remédio e eu disse por que ele mudou o seu remédio porque eu disse para ele que eu não estava conseguindo dormir ele perguntou sobre o contexto da tua vida não, não perguntou eu disse que não estava dormindo ele me deu o remédio então é muito perigoso porque vou repetir o remédio não cuida da causa o remédio cuida do efeito e o efeito precisa ser estudado cuidado qual é as consequências por que que você não consegue dormir o que que está te afligindo é um processo de ansiedade qual é a dor que está te te acometendo para que você procure um remédio para suprir e o remédio não vai suprir ele vai tratar do organismo vai tratar de um lado vai intoxicar do outro vai tratar do efeito então a gente precisa ter cuidado então você pode na terapia a casa espírita ela não pode a terapia espírita não pode invadir esse terreno que é um terreno da saúde mental ela ajuda o espírito traz uma proposta terapêutica que o espiritismo oferece água fluidificada passe evangelho tratamento na casa estudo mas existe o campo das emoções que quando descompensados precisam de tratamento adequado essa pergunta veio da internet tá para adolescentes o que dizer para adolescentes que se dizem ateu o que fazer nada deixar eles serem ateus essa esse argumento é mais para agredir os pais ou para agredir outras pessoas eu se fosse hoje vendo o que eu vi os religiosos fazerem nos últimos tempos eu me diria ateu também eu conheci o espiritismo não sou ateu mas eu me diria porque eu não quero ser aquilo que eu vejo as pessoas fazendo de pior na televisão de pior na política de pior em todas as instâncias e dizendo que são fiéis e tem amor a Deus então é um resultado do contexto que a gente vive mas eu disse no começo aqui falando para o público espírita que os pais e os educadores são o Emmanuel na vida dos seus filhos os mentores na vida dos seus filhos o importante é passar nos valores éticos morais que sejam referências para os nossos filhos a sua família a sua casa ela é uma embarcação alguém tem que segurar no leme alguém tem que pegar no leme e quem pega no leme são os pais né senão o barco fica à deriva se um adolescente nos perguntar sobre relações homoafetivas como abordar esta questão abordando se é um adolescente né uma criança como aconteceu comigo eu andando num shopping em São Paulo com a minha neta naquela época ela era pequena hoje ela tem 21 anos ela com 7, 8 anos nós íamos pelo corredor do shopping duas moças vêm na nossa direção e elas tascam um beijo de língua isso há 15, 16 anos atrás tascam um beijo uma na outra e a minha neta pegou a minha mão assim como quem diz né vô e aí quando ela puxou a minha mão assim eu falei vamos para o McDonald's eu precisava de tempo naquela época para pensar comprei o maior pacote de batata frita com a esperança que ela enfiasse as batatas na boca e calasse a boca e não me fizesse perguntas mas ela ficou esperando e aí a resposta que eu dei para a minha neta serve para a pergunta nós precisamos tratar as coisas com naturalidade se você me faz uma pergunta o que eu devo dizer para um adolescente nesses tempos é complicado porque muitos adolescentes por falta de referências pela erotização da sociedade pelo sexo banalizado o adolescente não tem referência então ele diz assim como eles dizem para mim eu não sei se eu gosto de menino não sei se eu gosto de menina então eu vou experimentar é o que acontece com muitos muitos por quê? não existe uma conversa saudável com relação a isso dentro de casa a gente precisa trabalhar esses assuntos de maneira mais responsável quando eles me dizem isso eu faço o meu papel eu digo olha eu acho quando eles me perguntam também com quantos anos eu devo começar a fazer sexo menino de 14 13 anos 15 anos com quantos anos eu devo começar a fazer sexo eu digo assim olha eu acho que você não deveria começar agora por uma questão orgânica mas olha para a cara do tio vê se eu sou tonto e não sei o que você já está fazendo eles estão começando cada vez mais cedo então se estão começando o que a gente faz arranca os cabelos não arranca porque eu não tenho vamos educar vamos conversar e quando um adolescente me pergunta sua homoafetividade eu posso dizer a ela com tranquilidade é uma maneira e uma expressão do amor entre duas pessoas quando e aí eu preciso ainda bem que o espírito soprou aqui agora para ajudar pergunta 939 do livro dos espíritos na resposta dessa pergunta tem uma frase que diz assim não é o corpo que ama é o espírito não é o corpo que ama é o espírito quando é só sexo não tem amor tem gozo e o gozo é como você ir lá para a minha terra lá eu moro em Santos você senta lá na beirada do mar com um copinho de 300 ml vai beber o oceano atlântico vai continuar com sede sexo sem amor é água salgada a gente bebe 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 e não satisfaz meu filho comete os mesmos erros que eu na educação de suas filhas como posso ajudar eu preciso falar de forma elegante a forma elegante que eu encontrei eu vou falar da minha família tá bom eu tenho um genro maravilhoso ele é muito bom para minha filha mas ele educa berrando gritando com a minha neta e a minha neta começou a gritar comigo por quê? porque o pai grita com ela quando ela grita comigo eu não grito com ela eu digo para ela por que você está gritando com o vovô? eu estou falando direito com você é assim que eu procuro contribuir porque eu não posso me excluir na educação da minha neta senão meu genro já não vai ser mais um bom genro vai ficar com raiva de mim então as nossas crianças elas vão repetindo os nossos padrões comportamentais ele grita com a minha neta porque alguém gritou com ele os nossos pais nos passam virtudes não é assim? mas eles também nos passam muitos traumas então os nossos pais nos passam traumas e não é para condenar os nossos ah tu me passou trauma olha aí não não é isso não ele também precisa de ajuda e compreensão a gente tem que quebrar essa corrente da ignorância que vai se repetindo nas gerações repetindo os modelos a gente quebra e faz de outro jeito cada vez mais em nossos centros espíritas chegam os pais desesperados com filhos em processo de dependência química o que fazer para possamos ajudar tanto os pais quanto os filhos processo de dependência química a gente precisa separar a dependência que é uma doença química e dar tratamento químico e para a alma para o coração a gente dá afeto tratamento psicológico adequado e apoio é doença não existem processos miraculosos existem processos algumas pessoas superam veja que as igrejas dentro dos presídios fazem um serviço relevante muitas pessoas se convertem aquela mensagem se adequa às necessidades daquela alma ela se transforma mas a maioria dos casos precisa atuação nesses aspectos o aspecto da dependência química que precisa de alopatia ajuda profissional especializada e também amparo espiritual o centro espírita pode dar amparo acolher não discriminar quando chega alguém nós precisamos ter pessoas preparadas para lidar com esse alguém por exemplo adolescente chega na casa espírita se ele não encontra dentro da instituição identificação na casa com a mensagem da casa com o que ele sente ele não fica não tem nada que fale ao que eu sinto hoje ele não vai ficar você vê proximidade entre os reflexos da ansiedade e a mediunidade em desequilíbrio no adolescente vejo vejo totalmente totalmente veja o médium adolescente se ele for um adolescente com mediunidade ostensiva ele capta as energias de todos os lugares capta até as energias de encarnados e o que a gente mais vê hoje são pessoas você gentil eu ia falar perturbados desajustados isso é a gente está aqui pessoal mergulhados num oceano de informações de energias então é claro eu vou ressaltar mais uma vez você é chato Luciano é preciso cuidar encontrar formas de nós auxiliarmos os adolescentes na questão da mediunidade e também nas questões emocionais ah vai precisar que os atendentes fraternos se tornem psicanalistas e psicólogos não não vai precisar mas é importante que façamos oficinas de capacitação para ajudá-los a pelo menos apontar alguns caminhos não é e não ficar acreditando só o espírito é o espírito é o espírito problema espiritual problema espiritual não não dá para fazer um programa básico de orientação algumas perguntas básicas que você vai identificar que o problema é emocional olha esse problema você precisa buscar ajuda profissional aqui se você tem nosso amor nosso carinho você tem uma família aqui vem estudar com a gente mas existem algumas demandas que tem que cuidar no lado emocional há estudos que dizem que o não e o proibido atraem as crianças e adolescentes pode repetir de fazer algo e o que é ideal e que o ideal é explicar as consequências de cada situação tu repete desde o começo desculpa há estudos que dizem que o não e o proibido atraem crianças e adolescentes e o que ideal é explicar as consequências de cada situação como você enxerga essa situação então o não ele é necessário no processo educativo mas mais necessário do que o não é o diálogo então eu sempre digo isso virou um mantra na minha boca quem me conhece já ouviu isso vai ouvir hoje pela milionésima vez se você fala com seu filho você está errado com filho não se fala com filho se conversa para conversar tem que parar para ouvir se eu não ouço eu não sei com quem eu estou me relacionando dentro da minha casa se eu não ouço meu filho eu não sei quem ele é então na conversa eu digo não eu me posiciono eu esclareço e oriento eu não sou permissivo eu não saio do meu papel de pai quando eu converso eu não perco a minha autoridade a minha autoridade se baseia justamente na humanidade da minha vivência enquanto pai há dois anos atrás eu estava atravessando o meu deserto e teve um dia que eu tinha paciente para atender e eu só só fazia chorar só chorava e eu chorava parava para atender um paciente depois voltava a chorar de novo aí eu mandei uma mensagem para minha filha que mora em Berlim Ana Carolina mandei uma mensagem e ela me respondeu dez minutos depois ela fez uma chamada de vídeo ela fez uma chamada de vídeo quando eu vi ela assim que eu tenho muita saudade dela ela já está lá mais de quatro anos aí que eu comecei a chorar mesmo aí ela ficou olhando para mim me vendo chorar e disse assim ô pai não fica assim não não toma o mal dos outros para você você já fez tanta coisa boa pelas pessoas tantas coisas você vai pegar o mal de alguém que trouxe mal para a sua vida foi o melhor colo que eu tive na vida então nesse momento eu não perdi a minha autoridade de pai eu ganhei o colo da minha filha que entendeu a minha humanidade ser pai ser educador é ser humano não é ficar num pedestal de quem se acredita infalível inabalável se a gente entender isso e humanizar nossa relação não é para perder a autoridade mas é para trazer humanidade para o contato eu tenho mais ascendência sobre o meu filho sobre a minha filha como a minha filha teve ascendência sobre a minha dor e me ajudou naquele dia como entender e lidar com a transexualidade que surge na adolescência quando não deu sinais na infância pois é nós precisamos ter muito cuidado e critérios para lidar com essa questão é uma questão que demanda tempo quando o meu filho me disse que era filha eu a primeira atitude minha foi dizer tá tudo bem eu te amo vai mudar o que no nosso amor vai mudar alguma coisa não se você onde você não for bem-vindo eu não serei bem-vindo onde você não for aceito eu também não serei aceito ponto acolhi era o mais importante o processo do transgênero ele demanda ajuda profissional psiquiátrica especializada ajuda psicológica especializada e necessita de um tempo largo de acompanhamento para que você tenha a convicção que você tenha não eu como mas a minha filha fez esse acompanhamento durante muito tempo se cuidou e recebeu ajuda e o mais importante é acolher então existe uma eu tenho uma paciente de um de um país europeu que é um garoto trans e na primeira entrevista que eu fiz com a mãe porque eu não converso com o adolescente primeiro primeiro eu converso com os pais e na entrevista eu perguntei para a mãe qual é o nome que ele gosta que ele se identifica ela não conseguia dizer o nome dele então ela estava vivendo um processo ainda de luto pela morte da filha e um processo de parto pelo nascimento do filho isso não é todo mundo que entende porque as pessoas colocam a questão ética a moral na frente não e aí você está matando o seu filho matando a sua filha a gente tem que deixar de lado isso se Kardec ou Jesus dissessem para mim que eu deveria renegar minha filha eu renegaria Kardec renegaria Jesus mas a minha filha não jamais eu renegaria minha filha que é isso sou tonto agora então é preciso cuidado é preciso zelo é preciso respeito pela pessoa que te traz uma demanda dessa ela pode ser de fato uma pessoa que vai passar pelo processo da mudança não da mudança de gênero ela se identifica com outro sexo diferentemente da constituição orgânica e isso precisa ser cuidado e mais do que isso respeitado só para registrar o Brasil esse país fofinho que se diz cristão é o lugar que mais mata pessoas trans no mundo pelo décimo terceiro ano consecutivo isso é uma vergonha só quero agradecer aos internautas pelas perguntas e essa aqui eu vou responder onde compramos livros do Adeilso e outros sem ser no congresso aqui livros espíritas nós temos aqui a nossa entrada pela Ricardo Paranhos que fica aberta todos os dias como é que são os horários das 8 às 18 a pessoal que está de fora livraria virtual da FEGO também então nós temos aqui entrada pela Ricardo Paranhos a nossa que fica aberta das 8 às 18 agora não por causa do congresso que está todo mundo lá tá bom quando um menino de 4 anos tem vontade de vestir roupas da mãe usar os batons escolhe sempre os brinquedos da irmã o que fazer? o que fazer é ir administrando e procurar ajuda profissional pra família e pra criança não escandalizar e não fazer disso a presença do satanás na sua casa tratar de maneira responsável de maneira responsável é buscar ajuda especializada não tentar administrar o que você não conhece pra lidar eu outro dia fui fazer palestra quando eu estava hoje eu moro em Santos voltei pra minha terrinha lá eu estava morando em Recife fui fazer palestra na Baixada Santista e foram me levar no aeroporto pra pegar o voo pra Recife aí uma mãe foi no carro só pra me fazer essa pergunta ela me diz assim eu estou tão aliviado de te ouvir falar aliviada de te ouvir falar porque eu estava em casa ao meu filho ela tem um filho de dois anos o menino foi em frente ao espelho pegou o piu-piu puxou, esticou e falou assim mamãe, corta, corta que não é meu então veja essa fala do menino a gente não pode definir que ele é uma uma mulher trans ele está num processo reencarnatório que dura até os sete anos ele ainda está num processo de desenvolvimento da sua capacidade cognitiva que ainda não tem isso vai se dar depois dos sete oito anos de idade ele vai começar a estabelecer um raciocínio mais encadeado então a gente não deve se escandalizar a gente procura ajuda tem ajuda hoje pra isso eu queria só dizer pra aqueles que querem conhecer melhor meu trabalho podem me seguir lá no instagram seguir não me obsediar a espírita não segue obsedia né pode me obsediar lá no instagram adeusonsalesoficial arroba adeusonsalesoficial eu tenho muitos livros na amazon também nas distribuidoras como a candeia como a boa nova tem livros meus e pra quem está aqui no congresso no congresso e aqui na fego tem a livraria virtual da fego e a livraria local aqui em goiânia bom gente eu sei que a gente queria ficar aqui o resto do dia conversando com a deus e ele teria mais horas e horas de ensinamentos pra gente mas nós vamos encerrar nessa questão aqui nessa última agradecendo já aos internautas que participaram mandaram as perguntas agradecer a todos vocês que estão aqui pela participação adeus não tem nem palavras né um momento de aprendizado ímpar infelizmente quem não esteve aqui perdeu porque até o momento estar próximo dele nos traz essa energia boa essa alegria de poder ouvi-lo então agora com a última pergunta como construir um relacionamento saudável com meu filho adolescente essa pergunta ela ecoa na maioria dos lares né e eu sei que não é fácil e a adolescência é um período desafiador e eu disse durante a minha fala sobre alguns aspectos que contribuem para esse momento turbulento eu tenho adolescentes que eu atendo nos lugares que eu faço palestras que me dizem assim olha eu saio de casa duas horas da manhã ninguém me liga para saber onde eu estou eu queria só que o meu pai se interessasse pela minha vida até para me dizer não ou para brigar comigo porque eu quero existir na vida dos meus pais eu preciso existir esse processo de ansiedade vivido pelos adolescentes no Recife em maio no período pós-pandêmico segundo a Universidade Federal de Pernambuco que fez um estudo a respeito eles iniciam o estudo com a seguinte colocação esse processo de ansiedade é um grito um pedido de socorro dos adolescentes para os pais para a escola para a sociedade então a maneira de se construir um relacionamento saudável com os nossos filhos é preciso entender que o relacionamento sempre vai ser divergente é preciso entender que educar é uma via de duas mãos você precisa aprender a ouvir o que ele diz e aquilo que ele não diz porque ele também fala pelo silêncio ele também fala das mais variadas formas e nós precisamos ter olhos de ver ouvidos de ouvir coração para sentir aquilo que eles querem nos dizer aproxime-se respeite o mundo do seu filho dando um exemplo um pai me procurou e disse assim eu preciso da tua ajuda porque eu sou separado e todos os finais de semana eu fico com as minhas filhas mas eu fico o final de semana só para brigar com elas e para corrigir elas então ele está preocupado em corrigir e não está preocupado em amar ele está preocupado em ver os problemas que elas trazem mas não olha as virtudes são como a maioria dos pais o filho traz o boletim no final do bimestre dez disciplinas nove notas boas uma nota baixa os pais vão prestar atenção na nota baixa e aí ele me disse assim eu fui falar com a minha filha sabe o que ela me disse? veja se a gente que tem um filho para passar por essas situações a minha filha me disse que gosta da Anitta eu falei é mesmo e você? não, eu falei para ele Anitta filha do demônio é um satanás é isso e aquilo e o pior seu Adeilson é que ela me chamou para ir no show da Anitta aí o que eu faço? eu falei vai no show com ela você está preocupado com a Anitta ou com a sua filha? aquela colocação da sua filha aquele interesse da sua filha que pode lhe escandalizar pode ser justamente a estrada e a ponte para você chegar no coração do seu filho para você construir uma relação saudável e aí evidentemente depois de um tempo ele fez algumas sessões comigo e me demitiu não é? como seu psicanalista mas eu falo isso e isso foi de fato verdade e a gente precisa aprender a ir ao mundo deles não querer trazê-los para o nosso mundo quando Jesus veio à terra ele veio de mundos superiores para falar com os analfabetos espirituais que somos nós contou historinhas ele não veio aqui e falou galera vamos fazer um bonde aqui e ir para o mundo superior a gente não teria condições de compreender é melhor ir no mundo dos nossos filhos visitar conhecer principalmente aprender reencarnação é uma proposta educativa é uma via de duas mãos você ensina e para para aprender com a resposta que seu filho vai lhe dar muito obrigado sim e o agradecimento aos internautas não sei se eles estão vendo ainda eu não me dirigi a eles obrigado eu não sabia de onde saia tanta pergunta eu falei essas perguntas estão vindo do mundo espiritual porque o povo aqui se manifestou pouco muito obrigado um abraço gente a saída vai ser por aqui e aí e aí e aí Obrigado.